Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jordão para mais uma aula. Pessoal, vou falar hoje sobre a força elástica. Então, uma mola, um elástico, qualquer corpo em que você aplique uma força, ele sofre uma deformação. A hora que você solta, deixa de aplicar a força, ele volta ao seu tamanho original, ao seu formato original. Essa força que restabelece o tamanho original da mola, elástica ou de qualquer outro corpo que volte ao seu formato original, essa força que restaura o tamanho original é chamada de força elástica. Então, é muito comum essa força em molas e elásticos. Molas são elementos muito importantes em máquinas. Toda máquina tem algum tipo de mola. Então, tem molas que são helicoidais, como aquelas que vão na suspensão do carro. No caso da suspensão do caminhão, você tem molas que são tiras metálicas, que sofrem deformação e restabelecem lá o formato original. Você tem molas que são espirais, então os relógios mecânicos antigos, como é que armazenava energia? A hora que você dava a corda no relógio, você enrolava uma haste metálica, tinha um formato de espiral em torno de um eixo. A hora que essa mola tentava voltar ao seu formato original, ela desenrolava, ela girava o eixo e com isso girava todas as engrenagens do relógio. Então, do ponto de vista da mecânica, da engenharia mecânica, força elástica é um negócio muito importante. Então, olha só. Se uma mola for comprimida ou esticada, no caso do elástico, você só estica. Uma mola você pode comprimir ou esticar. Por uma força, ela exercerá uma força oposta de origem elástica. Aqui, esse FL é força elástica. Para restabelecer o tamanho original, a intensidade da força é diretamente proporcional a X. A deformação X. Então, você pode deformar ela em 5, 10, 15 centímetros ou em metros. Essa relação entre a força elástica e a deformação, significa ser diretamente proporcional. Para eu dobrar a deformação, eu tenho que dobrar a força. Para eu triplicar a deformação, eu tenho que triplicar a força. Bom, isso é chamado de lei de Hooke. Então, Robert Hooke foi um físico que viveu na época ali do Isaac Newton. E ele fez várias descobertas. E uma dessas descobertas é isso aqui, certinho? A lei de Hooke. Então, a força elástica é igual a K vezes X. Esse K é chamado de constante elástica. E como é que se obtém esse K aqui? O fabricante da mola pega uma mola, certinho? Então, aqui a mola, você aplica uma força, comprimindo aí. Ou esticando, certinho? Aqui esticou e aqui comprimiu, ó. Tem a deformação aqui. Bom, então o fabricante pega uma mola, coloca diferentes valores de peso e vai medindo as deformações, o aumento no comprimento. E aí você faz a conta, ó. Força elástica dividido pela deformação. Aí você vai obter um número que é chamado de constante elástica. Então, se é uma mola difícil de deformar, precisa de muita força, Esse K aqui é um número grande, como seria a mola da suspensão de um veículo. Agora, se você aplica uma força pequena e você já deforma essa mola, Então, esse K aqui é um número pequeno. Então, por exemplo, a espiral de um caderno, um caderno universitário tem aquela espiral, geralmente metálica, Aquilo é uma mola, certinho? Só que é uma mola que tem uma constante elástica pequenininha. Então, você deforma facilmente aí. Bom, vamos ver um exercício então. A tabela apresenta a força elástica e a deformação de três molas diferentes. Comparando as constantes elásticas dessas três molas, tem-se que Está aqui a mola 1, 2 e 3. Na mola 1, você aplica uma força de 400 N. A deformação é de meio metro. Se você aplica uma força de 300, que seria a mola 2 aqui, 0,3. Já na mola 3, você aplica uma força de 600 N, 0,8 metros. Ok? Bom, lembrando que se tiver um exercício que tem que calcular a constante elástica, E ele quer a constante elástica em unidades do sistema internacional, Então, a força tem que estar em N e a deformação em metros. Porque a constante elástica seria N por metro. Então, se te der o valor em centímetros e eles querem em N por metro, Você tem que converter os centímetros para metro. Lembrando que para passar de centímetro para metro, é só dividir por 100. No caso aqui, ele quer ver qual é a constante elástica maior e qual é a menor. Então, temos três molas, três constantes elásticas. Então, nós vamos calcular a constante elástica de cada mola. K1 é a primeira mola. Então, pegamos a força elástica, que é 400, e dividimos pela deformação ali, que é 0,5. Dá 800 N por metro. A segunda mola, K2, a mesma conta. A força elástica dividida pela deformação. Então, você pega lá a força, 300 N, divide pela deformação, que é 0,3. 1.000 N por metro. E a terceira mola, 600 N dividido por 0,8. Você obtém aí 750 N por metro. Então, quem é o maior e quem é o menor? O maior é K2, certinho? Que é maior que K1. Ó, 1.000 é maior que 800. E 800 é maior que 750. Então, o menor aqui é o K3. Então, nós temos aí, ó, alternativa B de bola. Você viu como é fácil? Só dividir dois números, só que eu fiz isso três vezes, pra descobrir quem é o maior e quem é o menor aí. Então, vamos prosseguir aí. Mais um exercício aí, pessoal. Federal de Santa Maria. Durante os exercícios de força realizados por um corredor, é usado uma tira de borracha presa ao seu abdômen. Nos arranques, o atleta obtém os seguintes resultados. Então, na primeira semana, ele, a deformação lá da mola, do elástico, né? Foi 20 centímetros. Então, esse X aqui é o X lá, pode ser X ou ΔX, ok? Na segunda semana, já é um pouco maior, ó, 24 centímetros. Terceira semana, 26. Quarta semana, 27. E quinta semana, 28, ok? Então, foram passando as semanas, ele foi conseguindo esticar o elástico cada vez mais. Significa que ele estava conseguindo arrancar com mais intensidade. O máximo de força atingida pelo atleta, sabendo-se que a constante elástica da tira é 300 N por metro, e que obedece a lei de Hooke, é em N. Então, ó, ele te deu a constante elástica, 300 N por metro, e ele quer que você calcule a força elástica, que é K vezes X. Mas qual desses X eu uso? Bom, o máximo, né? Ele quer o máximo de força. No caso, o máximo de força seria o máximo de deformação. Então, olha só. O X é 28 centímetros, só que eu tenho que converter para metros, porque tá vendo que a constante elástica está N por metro? Então, eu tenho que passar de centímetro para metro, porque essa unidade aqui de distância vai ser cancelada, vai ficar só N. E para cancelar metros, eu preciso de metros. Então, ó, divide 28 centímetros por 100, tá? Então, é o mesmo que andar com a vírgula duas vezes, ó. A vírgula está atrás do outro. Você anda aqui para a esquerda duas vezes, ó. Uma vez, duas vezes. Cada pulinho que a vírgula dá, significa que você dividiu por 10. E 100 é 10 vezes 10, dois pulinhos. Então, 0,28 metros. Então, calculando a força elástica aqui, ó. O K é 300, vezes 0,28, vai dar 84 N. Então, a alternativa E aí. Joinha? Molezinha? Diz aí nos comentários se você achou que foi fácil, ou difícil, ok? Pessoal, lembrando aí que tem uma página aí do meu canal lá no Instagram, onde eu posto vídeos curtos, imagens e assim por diante, ok? Então, se você quiser aí, ó, se inscreva. Se você souber de alguém que está precisando de aulas de física, astronomia, divulgação científica, fica aí o oferecimento aí, divulga meu canal, ok? Pessoal, até mais aí. A próxima aula que eu vou gravar assim, vai ser sobre a força de atrito. Então, fique esperto aí que logo, logo eu coloco uma aula sobre força de atrito, só que vai ser uma aula mais longa que essa, porque a força de atrito é um pouco mais complexa aí que a força elástica. Lembrando que toda semana eu posto vídeos curtos ligados aí a física, astronomia, ciências de modo geral aí. Ok, pessoal? Até mais. Tchau, tchau pra vocês.